Primeiramente coloque o Otus Pra mexer com essas coisas Macaco, mano, pelo amor de Deus Não entra embaixo só com macaco Coloca alguma coisa embaixo do carro Pra não acontecer nada pior aí, entendeu? Bora meter em marcha aqui Rapaziada, meu medo maior é A lixadeira pegar no vidro Ou o disco não dá pra acabar o trompo Espero que dê certo Tá começando mais o quê? O vídeo no canal Solta o vídeo, papai Deixa o like, se inscreve, que é nóis É like, like, like Faz aquele likezão É like, like Salve, meus consagrados Pra quem não é inscrito no canal Muito bem-vindo Pra quem já é inscrito, é nóis Rapaziada, hoje eu vou mostrar No vídeo de hoje pra vocês aí Como que tira o O estribo da Sabero Cross Que é aquele Aquela barra que vai atrás da janelinha Na verdade Eu já vi como é que tira Tem que tirar a caçamba Tirar uns protetor que tem ali E desparafusar Mas sabe o que o pai vai fazer? Você sabe o que é isso aqui? Isso aqui é uma lixadeira, rapaziada Eu vou picar a lixadeira naquela barra Que vai atrás da janelinha Porque eu tô vendendo adesivo Pra meio mundo aí Da máfia da Sabero E até agora eu não colhei o meu Ah, mas deixa o estribo Põe adesivo mesmo assim Mano Eu não gostei daquele estribo Na verdade Já faz três anos e pouco Que eu tô com aquela Sabero Que eu ia botar aquilo lá faz tempo Entendeu? Então eu vou Vou tentar cortar ele Bem no toquinho, no comecinho E vou colar o adesivo hoje Vou filmar pra vocês Rapaziada, eu fiz um TikTok Quem quiser me seguir lá no TikTok Eu posto umas palhaçadas lá De vez em quando eu posto Minha Sabero também Minhas redes sociais estão todas Na descrição do vídeo Principalmente o Instagram Da máfia da Sabero Pra vocês estarem seguindo lá Mandando fotos da Sabero de vocês O adesivo também é feito por lá O pedido E tem meu Instagram pessoal Fechou, família? Eu tô com essa roupa aqui ainda, mano Porque eu acabei de chegar do trampo Vou trocar de roupa ali ainda Vou comer alguma coisa E já vou lá fazer esse trampo aí Pra não ficar muito tarde Rapaziada, se inscreve no canal aí Não esquece de comentar O que vocês têm de dúvida O que vocês acharam do vídeo Porque isso ajuda bastante o canal a crescer E tem muito mais vídeos antigos aí Que eu ensino muita coisa Abrir o vidro da Sabero Com o alarme Aonde entra água na Sabero Dentro da Sabero Aonde que entra água na lona da Sabero Eu ensino bastante segredo aí Que muita gente não sabe O que é ponta de eixo Tem bastante conteúdo da hora no canal aí Fechou, rapaziada? Então deixa aquele like Se inscreve Vou trocar de roupa Comer um bagulho ali E já vou meter a lixadeira lá Rapaziada, como vocês podem ver Tá de dia, né? Eu falei que eu tinha chegado Tava ficando pouca noite E eu preferi gravar outro dia esse vídeo Fazer o trampo outro dia Até porque eu cheguei cansado do trampo E eu acho que a imagem Não ia ficar muito boa a noite De mim fazendo o trampo ali Então eu decidi fazer agora à tarde Aquele dia era uma quarta-feira, mano Hoje é um sábado Vocês podem ver aí, ó Ela tá até limpa Eu lavei ela no trampo Eu fui trampar com ela hoje Pra quem não sabe, rapaziada É roda 18, tá? Suspensão de rosca Mas tá quase tudo no mais alto E a altura que ela tá Eu andava com ela nas 20, mano Aqui estourou os anelzinhos, ó Os anel origem Preciso comprar E, rapaziada Por que que eu quero tirar aqui o Essas ferro aqui? Eu quero pôr o adesivo meu Da Máfia da Saveiro Bem aqui, ó Uma que eu não gosto disso daqui, mano Desde quando eu comprei ela Eu quero tirar E outra que eu quero pôr o adesivo aqui Eu quero que fica da hora Pra ser visto Visualizado Então eu vou tirar isso daí Como que tira isso? Aqui Tudo Dos dois lados Tá? Resumindo Tem que tirar a caçamba fora Pra tirar isso aqui E aqui por dentro, rapaziada Como vocês podem ver, ó Tirando aqui, ó Essa peça aqui Você consegue tirar Essa proteção aqui, ó Aí aqui por dentro Vai os parafusos Que seguram essa barra Mas, mano Você acha mesmo Que eu vou tirar meu som Com o peso que é as caixas Dois tornados de 18 Pra mim tirar essa barra daí Desmontar quase a traseira inteira Do carro aqui, mano Vou, mas demora Eu vou meter a lixadeira ali Entendeu? Vou cortar bem no toquinho ali E não vai dar nem pra ver Que foi cortado Mano, eu nunca mais vou pôr de volta mesmo Rapaziada E a molecada ficou pra mim Põe 18 Vai ficar mais da hora Põe 18 Só que, mano Tá complicado pra andar com o bagulho Olha a equipa, pô Eu vou mostrar a garagem aqui pra vocês Vocês viram que eu sou frio em Dubai Mas a garagem era alta Olha o tamanzinho da rampinha aqui Pra mim subir Agora eu vou mostrar o para-choque Como é que ficou Olha aí o para-choque O que que acontece? E eu amassei a tampa dela também, rapaziada Já tem um Acho que vai fazer um ano Eu vou contar pra vocês Como é que foi isso aqui Em outro vídeo E bem provável que seja o vídeo Que eu já vou estar levando ela pra arrumar Aqui, rapaziada Tem que puxar pra cima e Encaixar num lugar assim, ó Mas como praticamente quebrou as travinhas Daqui ele não para, ó Mas também não adianta arrumar, mano Porque Todo lugar que eu vou Isso aqui solta, velho Isso aqui pega nos lugares Coisa Mas eu vou fazer um vídeo também Tentando consertar isso daqui E vocês ficam por dentro, velho E como Como consertar os para-choque Da savira aí Beleza? Deixa seu comentário aí O que que você acha Se você já passou por isso O que que você O que que você fez na ocasião aí E se deu certo Beleza? Bora meter marcha aqui Pra colar o adesivo Primeiro, rapaziada Eu vou remover a borrachinha aqui, né Pra não cortar a borrachinha Porque é ela que vai tampar o É ela que vai tampar o corte aqui Beleza? Pra não ver a borrachinha A borrachinha aqui Parece que tem até marca de solda aqui, mano Eu acho que já Vou tentar Já cortaram isso aqui, viu Eu acho que eu vou descer um pouco mais O saio, viram, rapaziada? Porque tá Tá ruim pra me trampar aqui, tá ligado? Tá apertado por causa do portão aqui Vocês não duvidam do pai, não Molecada do grupo aí duvidou que ia fazer isso Se liga É só colocar agora aqui a borrachinha Dar uma zoada lá no grupo da máfia, né, rapaziada? Máfia da Sabera Chama nós aí no Entra nos comentários aí Consegui tirar, rapaziada Achei que ia dar mais trabalho No tutorial de hoje Vou ensinar vocês a remover A barra de ferro de trás da janelinha Primeiro Piquem a lixadeira em tudo Não precisa desmontar a caçamba Aí, rapaziada Como é que ficou sem As barras de ferro aí na Na traseira O que vocês achou? Dei uma zoada lá no grupo, né? Porque todo mundo falou que tinha que desmontar a caçamba Igual eu falei no começo do vídeo E eu gastei 10 minutos pra cortar a barra fora Ó, mano Vocês ficam falando Ai, acabou com essa raveira Ai, depois vai vender Foda-se o próximo dono, caralho O que eu vou arrumar com isso aqui? Enfiar no cu? Mano Não vai usar Joga fora Tira do carro Fica com dó não, mano Ixi Agora eu vou lançar o adesivo ali Vou almoçar primeiro Vocês viram aí que o meu irmão gritou eu pra almoçar Vou almoçar primeiro Vou limpar aqui atrás Vou lançar o adesivo E marcha Rapaziada, não esqueça de se inscrever De ativar o sininho das notificações De deixar o like Que vocês ajudam o canal Não esqueça Olha o tanto de informação que eu trago pra vocês, hein? E eu vou postar como é que ficou ali com o adesivo E aquele funkinho de leve, né? Tocando no 12 Vai, rapaziada Agora é só limpar o vidro aqui Pra lançar o adesivo da mafia Que é o da nossa Da minha página aí Da nossa página, né? Porque Se não fosse vocês Não teria 18 mil seguidores Aí, o meu é um pouco maior, ó Por conta do seu administrador, né? Mas quem quiser Eu posso estar mandando fazer um pouco maior E É muito importante vocês seguirem, rapaziada Na descrição do vídeo aí Não sigam lançarem mais um sucesso Dizem que eu sou o melhor Agora é bem mais fácil me entender E até escutam meu trabalho Fiz por alguns que fez por merecer Sou eu que faço o meu salário Não vim do luxo, a minha mente é fértil Né, rapaziada Quem quiser É só seguir na descrição do vídeo As redes sociais E falar comigo Que eu mando pra vocês, beleza? Tô mandando pra todo o Brasil Mano, vou colocar uma música agora Da MC Kevin Ela é um pouco antiga Mas eu gosto dela pra caramba Já tem um vídeo dela no meu Instagram Tocando Mas eu vou gravar pra vocês Vê aí no canal Essa música é pesada, né? Então Então Quem quiser dar Então Tem um destino A mente é perto Pra sonhar não tem limite E quer dizer A mais da beiragem Aquele pique E de primeira vida Nos falam que não existe Talvez foi uma miragem Ou então zinade Deixa eu ficar de olho Alguém viver bem ao seguinte Deitado, cita Saco, os parta É vários brindes Nem sempre foi assim Mas hoje com intensidade Não deixou pra amanhã Porque amanhã pode ser tarde E é verdade Dizem que nós é outra vida Dizem que nós é outra vida Dizem que eu negro Que a mente dela Sumprida Com esperança é a dor Hoje com a jovem Nós conquistamos Que a gente fez o nuclear Sabe a dor até estrago Pra ela triste Te convinho quase muito demais